Oi pessoal, estamos aqui mais num quadro, Hora de Mudar com o Joana Tério. E hoje eu convidei para estar aqui conosco, mediante aqueles e-mails que nós passamos para vocês mandar, que a gente vai estar colocando o contato logo aqui abaixo, a Monique Rosa. Ela veio disposta a fazer uma mudança radical, vamos conhecer ela? Oi Monique, tudo bem? Me diz uma coisa, por que você decidiu fazer essa mudança agora? Porque eu já estou com 40 anos e eu preciso fazer uma mudança. E eu escolhi o Salão Beto Klein por causa da profissão que vocês exercem, que fazem um trabalho muito bonito. E o que você gostaria de fazer? Tem alguma coisa que você não gosta? Ou o que você gostaria de mudar no seu visual? Tu pensou em alguma coisa? Eu pensei. Eu não gosto muito da cor do meu cabelo. Então eu queria fazer assim, eu queria deixar nas tuas mãos para eu te fazer alguma coisa que fique bonito para mim, que mude mesmo de verdade e que transforme, né? Então vamos lá? Hora de mudar! Então pessoal, dentro daquilo que eu conversei com a Monique, nós decidimos fazer uma mudança um pouco mais ousada. Nós vamos trabalhar com umas mechas mais largas nas regiões das pontas e também em todo o contorno dela, na nuca e nas têmporas, para quando ela jogar o cabelo, fazer um babyliss, aparecer um pouco mais. Depois nós vamos trabalhar com um tom mais dourado para combinar com a pele dela, mas fugindo dos tons muito quentes, porque a Monique já me deixou claro que ela não gosta de tons quentes e nem avermelhados, né Monique? É. Você pode acompanhar e também, quem sabe, você pode ser a próxima a fazer essa transformação. Basta mandar um e-mail para hora-de-mudar com joanatermi.com e nós vamos estar selecionando novos clientes a estar fazendo essa transformação. O que você acha? Se você está precisando de uma mudança, está cansado do seu visual, pode ser uma grande oportunidade para você fazer essa mudança. Então, pessoal, estamos aqui com o resultado final do cabelo da Monique, para vocês acompanhar toda a transformação que a gente fez nela. Como vocês podem ver aqui, eu trabalhei com as mechas um pouquinho mais largas por baixo e em cima um pouco mais sutil. Depois nós tonalizamos o cabelo dela com um tom um pouco mais dourado. Assim, valorizou a pele dela e também não ficou uma mudança muito radical. Deixou até a Monique um pouco mais jovem, né? Se vocês gostaram, corre lá e se inscreve então, porque você pode ser o próximo a fazer essa transformação.